Tamo de volta e é pra tocar no seu coração Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale nada é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Porque tu vacilou Vacilou Ele cuidou, cuidou Porque ele cuidou Muito melhor que você Carolzinha E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra se arrepender Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Porque tu vacilou Vacilou, vacilou Ele cuidou, cuidou E você rodou Você rodou Quem perdeu, cuidou, cuidou Quem perdeu, cuidou, cuidou Porque tu vacilou Vacilou, cuidou E você rodou Eu vou te dar Portal do Arrocha Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vê, todo mundo, todo mundo, todo mundo Vê, todo mundo Todo mundo, todo mundo Vê, todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Que engraçado é ver eles Pensando que eu te souquerei Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim E ninguém aprende Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso 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 E ninguém aprende assim E eu aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você, porque você Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo vê, todo mundo, todo mundo Vê, todo mundo, todo mundo, todo mundo Vê, todo mundo menos você Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afasta-se de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho imagem e o amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho imagem e o amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afasta-se de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho imagem e o amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho imagem e o amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Tô usando ela pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Nego, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser essa cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser essa cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel Assino só de ficante fiel Carol, sou a... É a Carolzinha falando de amor É a Carolzinha falando de amor Nego, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser essa cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser essa cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel Assino só de ficante fiel Oh, 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 oh A rocha, a rocha, a perna e a massa A rocha, a rocha, a perna e a massa Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor E foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor E foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Aperta e a massa Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Nunca mais me procurou Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Aperta e a massa Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Arrocha, arrocha Aperta e a massa Arrocha, arrocha Aperta e a massa Como a virgem Portal do Arrocha Essa é pra tocar o coração de todos os apaixonados Agora voltaram ao passado de novo, hein? É nostalgia da CSBB Não foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Bora comer água! Toca o seu corpo em viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo em viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei Só quem sabe canta, viu? Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Carol Soa Toca o seu corpo em viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo em viajar no céu Só o cachaceiro que sabe canta, essa, viu? E eu canto junto Você é um sonho lindo que eu sonhei Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Como é aquela parada? Ela me caiu Chama, bebê Chama, bebê Chama, bebê Eu já acreditei Te dei um mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida Falando que vai mudar E eu Sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca Mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Faz uma sentada aqui do cama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sento daquele jeito? Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Faz uma sentada aqui do cama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sento daquele jeito? Toda vez é esse papinho Que vai mudar E eu sempre caio Porque é muito gostoso Chama, bebê Eu já acreditei Te dei um mundo por você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida Falando que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca Mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Faz uma sentada aqui do cama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sento daquele jeito? Vai me levar pra cama Vai dizer que me ama Faz uma sentada aqui do cama Tu vai me levar pra cama Vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sento daquele jeito? Garouçoa Noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado E muito direito Falando nele Olha só ele olhando Mas os seus olhos Não estão brilhando Esse homem Não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pra sua ex Esse homem Não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pra sua ex Volta pra sua ex Rapaz, que sofrência desgraçada E já tem gente chorando E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Bem feito Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A um homem perfeito Lindo, dedicado E muito direito Falando nele Olha só ele olhando Mas os seus olhos Não estão brilhando Esse homem Não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pra sua ex Esse homem Não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pra sua ex Esse homem Não pode se casar com ela Ele ainda me ama Ele não gosta dela Não posso te perder mais uma vez Cancelo o casamento e volto pra sua ex Volto pra sua ex Não faz isso comigo não, bebê, que eu tô sofrendo Todo mundo que tiver sofrendo aí, vem comer uma água com a CS 2.0, bebê Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, num chuveiro quente Um filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Eu choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu fico sem ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela E que esse amor não é o dela, se ela descobrir, eu perco ela E indiretas, diretas pra mim Superou, mas não tanto assim Você vive embaçando meu rolê Não segue a vida e nem deixa eu viver Me queima, só pra ninguém me querer Fala mal de mim, me xinga e me de bola E vive desprezando a minha cor Mas me ama Me ama Que não tá nem aí Que mensagem não manda Que tá beijando boca pra cara Mas me ama Tu me ama Não adianta pagar de supereirão, tá? Que eu sei muito bem que o seu coração ainda me quer Stories postado com indício De um super afiquitício Indiretas, diretas pra mim Superou, mas não tanto assim Você vive embaçando meu rolê Não segue a vida e nem deixa eu viver Me queima Me queima, só pra ninguém me querer Fala mal de mim Me xinga e me de bola E vive desprezando a minha cor Mas me ama Me ama Que não tá nem aí Que mensagem não manda Que tá beijando boca pra caramba Mas me ama Me ama Solteiro, mas não tanto assim, hein? Chama, bebê Carolzinha Soar 2.0 Carolzinha Soar 2.0 Carolzinha Soar 2.0 E tu segue sendo o quê? A maior saudade de todos os tempos Essa é Carolzinha Soar, bebê Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça E até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E vem chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se Tu segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Carol soa Através desse Eu chamava de amor Semana passada Venha me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a pouco Eu venho a pouco Manifestava indigração Vota de repúdio A quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado E eu sair prejudicado Eu venho a pouco Manifestava indigração Vota de repúdio A quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado E eu sair prejudicado É a carancinha Falando de amor Desde esse Venho a comunicar Eu chamava de amor Semana passada Venha me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestava indigração Vota de repúdio A quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado E eu sair prejudicado Eu venho a público Manifestava indigração Vota de repúdio A quem não dá valor Em um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado E eu sair prejudicado É a carancinha 2.0 Vem, bebê Tchau, tchau 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 Tchau